e aí pessoal beleza quem fala é o Jean e vim no canal 3games estamos de volta com Farm Simulator fazenda do Jean estamos curtindo obrigado pelo apoio e o que que eu estou fazendo aqui com esse pallet isso aqui são a bagaça da cana né e acabou lá a gente plantar eu precisei vir comprar mais né eu vou estar levando lá para o funcionário continuar plantando e a gente vai dar continuidade bem bacana tá eu não consegui falar com o Portuga quer dizer falar eu até falei mas o nosso horário não tá se batendo é uma série ele vai seguindo somente com o Jean aqui beleza vou sair por aqui que é mais perto não que isso ô tio faz isso não Jean a cana aqui para cima ó derrubar a bagaça aí mano ó vai derrapando velho ó ó não o Trator tá lá para o lado de cima eu tinha que colocar um peso aqui atrás né ele não vai conseguir subir mano mais fácil eu vim com o Trator aqui deixa eu deixar ele aqui rapaz que é isso Jean deixar ele aqui ó ei tá encrenca hein olha lá olha lá como é que ficou ah haha parar ele aqui assim aí beleza vamos desligar o Trator Zation aí e a galera falou né que não precisava do mod de ligar e desligar que lá na as opções do jogo tinha né eu não sabia galera faz tempo no jogo falei para vocês é então eu fui lá e desinstalei o mod e deixei só a opção do jogo tá e ficou top das baladas oh louco top das galáxias né deixa eu ver aqui ó é aqui vai dar bacanation isso aí deixa eu ver gente de cana aí deixa a bagaça aí velho só esse pallet aqui já vai dar tá galera porque é falta só menos terço para terminar ali falta só esse pedacinho aqui ó vamos deixar aqui que daí o funcionário sabe o que faz né aí beleza e a gente vai continuar aqui no esquema aqui não aqui também não aqui e a gente vai continuar arando aqui né e eita vou voltar aqui e a próxima plantação que a gente fizer de trigo que a gente vai fazer de trigo é eu vou alugar a máquina para fazer estoque de feno tá para a gente começar a mexer com animais também se não se eu for esperar juntar dinheiro guardar dinheiro para comprar os maquinários vai demorar muito então vamos vamos alugar o maquinário e vai ficar bem bacana cara e eu deixei um vou deixar um trabalhador aqui vou pegar esse trator aqui vou com as coisas nele aqui mesmo de boa vamos levar ele lá para terminar de arar lá né mano e é aqui na parte de baixo plantar né não arar plantar o tio vai terminar de arar aí ó o campo já está arado bota um pedacinho aí tio bota um pedacinho tio esse campo que a gente arou para quem está chegando agora aí é foi aonde a gente fez a colheita da primeira colheita de trigo tá aí agora sim eu vi a parte a parte plantada tá aqui vamos manobrar aqui aí uma mulherzinha trabalhando para a gente aí ó show de bola é a janete que veio lá da outra fazenda e aqui a gente já já arou certo eu não sei qual que é o sistema certo arar eu já tinha feito essa pergunta para vocês né arar fertilizar arar arar fertilizar e plantar semear né ou é arar semear e depois fertilizar eu não sei qual que é o certo quem manja aí das agriculturas deixa aí no comentário para a gente qual que é a a linha do raciocínio qual que é o certo arar semear e fertilizar ou arar ou arar fertilizar e semear qual que é o correto agora eu quero saber quem que é o bichão aí mesmo hein quem que vai ser o bichão para adivinhar aí e a gente vai ter que acabar alugando com para fertilizar que a gente não tem não temos como é que fala é animais ainda então tá fazendo lá o strume né é capaz a gente alugar um maquinário aqui e aí já teve gente reclamando que acabou semente em ó dois saco mano rapaz tá acabando tudo em tem que comprar mais depois o certo é comprar uma carretinha para a gente poder ficar comprando bastante do que a gente precisa para trazer para cá né então eu não sei o que que eu vou fazer porque vira e mexe acaba deixa eu ver quem que reclamou aí acabou semente aqui ó a gente tem que ir lá comprar mais semente de cana então eu acho mais fácil a gente tá comprando é alugando né uma carretinha a gente compra vários paletes e várias coisas do que a gente tá plantando a gente vai deixando aqui do ladinho para poder carregar né eu acho que fica mais fácil e mais realista então o tio tá a tia né acabando de plantar aqui falta já vai acabar aqui também deixa acabar aqui a gente vai levar lá para mais fácil lá vai reclamar que vai acabar aqui a gente já leva já enche depois traz aqui de novo deixa ela plantando eu acho que também já vai acabar a semente de lá ó beleza acabou acabando tudo a fazenda rapaz como é que faz depois só alegria também né o assistente já parou ajudar o tanque está vazio ok vou descer não desce para aqui não ali tem cerca aqui não tem quer ver ó eu acho que vai acabar enchendo isso aqui vai acabar semente eu não sei se aqui tem semente ou se é lá de dentro não é lá de dentro é outra coisa é o daqui só falta não ter semente mais quer ver ai meu pai é ruim de mexer com esse negócio aqui rapaz ó carregar vamos ver se vai acabar qual que vai acabar tá tô enchendo certo né tô ligo já tem bastante não não sumiu nenhum não significa que a gente tem bastante vamos voltar a deixar a tia trabalhando ali eu acho que a tia foi descansar rapaz chamou o Tião pra trabalhar agora quer ver ah não ela resolveu trabalhar beleza então ó eu não sei qual que é o certo eu vou fazer do jeito que eu to acostumado a fazer e sempre deu certo né como a gente arou aqui a gente arou aqui certo eu vou fertilizar pra depois plantar certo é o jeito que eu sempre fiz lá tá sendo plantado e aqui já foi arado certo é o jeito se eu tiver fazendo errado me desculpa conforme eu falei deixa nos comentários quero ver quem que vai falar o certo ai então vamos ligar aqui B eu queria andar assim né mano mas depois a gente não consegue ver aonde que tá sendo fertilizado e o terreno aqui tá regular rapaz e o fertilizante acaba rapidinho em vai acabar rapidinho aqueles sacos lá não vai dar pra nada por isso que eu falei eu acho que eu vou alugar um trailer vou lá e vou comprar tudo que a gente tá usando deixar aqui perto de cada lote que a gente tá mexendo né ou se não ali mesmo no nosso depósito do que ir lá comprar um voltar comprar outro voltar vocês viram que tá tendo corte no vídeo por causa disso né eu não vou mostrar aí no acupilator pra vocês né sacanagem uma hora depois fica umas falinhas mas faz parte né lá falinha que ficou lá é vida de fazendeiro não é fácil não fi agricultor no caso né eu não sei pra mim quando a gente fala fazendeiro a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que mexe com vaca cavalo né quando a gente fala agricultor daí o que que vem na cabeça plantação não sei se eu tô certo se eu tô errado eu penso desse jeito fazendeiro mexe com gados e cavalos né animais agricultor aí sim mexe com as plantações então o que que você tem eu tenho uma fazenda de agrícola ou uma fazenda agrícola né o que que você tem tem uma fazenda sei lá eu fazenda de gado ou eu sou o fazendeiro eu sou o agricultor o que que a sua fazenda faz agrícola se for mexer com gado o que que é não sei cara até eu me embaralei aqui agora mas eu penso assim fazendeiro animais e agricultura é plantação eu penso desse jeito bom sei lá se eu tô certo se eu tô errado olha eu acho que um tanquinho desse aqui vai dar pra fertilizar o campo inteiro cara vai dar mesmo mano legal sobrar uma bordinha ali mas vai dar pra completar eu acho que vai dar pra tampar até a falha que a gente fez lá quer ver vai dar pra tampar as falhas lá de cima lá ó vai dar pra tampar as falhas lá de cima lá ó ia tá plantando ainda ó eu deixei aquele trator com garfo na frente vai vendo beijão em bom pelo menos esse menores aqui não sei se é falha do terreno ah não é que não caiu mesmo aí ó deu pra fertilizar tudo mano vou acabar com esse aqui pra ficar vazio 100% fertilizado hein vou botar uma brechinha aqui e uma ali ó aqui e uma aqui ok beleza sobrou um pocadinho mas não pega nada bom aqui eu arei e fertilizei eu vou parar esse trator aqui aqui a gente tá plantando então vamos ver se a galera falou aqui arar 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 semiar e fertilizar aí eu já tô com fertilizador aqui e eu jogo fertilizante aí se a galera falar que desse jeito que eu fiz tá certo que é arar e fertilizar e depois plantar a mocinha daqui depois vai vir pra cá plantar né a gente vai vir pra cá plantar certo deixa eu ver como é que tá o esquema aqui ó a cana acabou eu preciso ir lá e comprar então na próxima gameplay o que que eu vou tá fazendo eu vou tá alugando um trailer o próprio trator a gente vai puxar esse trailer eu vou ter que ir com dois trator lá na loja pra poder colocar os palitos em cima tá trazendo aqui pra fazenda beleza deixa aí nos comentários se vocês estão curtindo a série se desse jeito vocês estão curtindo né que eu tô apresentando um jogo de uma de um jeito que eu não vejo ninguém fazer que é jogar sem usar cheater sem usar cheater de dinheiro jogar na raça buscar as coisas na loja certinha não transportar pra fazenda tem que ir lá pegar e trazer eu espero a opinião de vocês beleza eu vou ver aí no comentário e tento responder vocês na medida do possível então não esqueça de deixar o seu like compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal eu vou ficando por aqui um forte abraço valeu e fui tchau